Quem é mais poeta dos dois? É ele. É ele? É. Com certeza, né? Eu sou cantador de viola. É, né? É. Dá pra sair um aí? Não, eu peguei. Eu peguei uma liga sexta-feira. Hoje é sexta-feira, não pode não, né? Dá um moto, não dá? Não pode não, é, dá. Hoje eu não posso rimar que hoje é sexta-feira. É. Hoje é sexta-feira? Tá. Eu pego pra cá. O negócio de cantar, deixa pra outro dia. Passa por aqui, você vai ver o que é boicinho. E o poeta vai ficar calado, não vai responder? Não, eu já respondi aqui. Foi. Você vai ver a samba, festa pra nós cantar. A samba de Deus é fácil castigar. É. E com Deus ninguém não pode. E onde é que nós vai ficar? É verdade. É verdade. É que é o maladão, né? É. E deixa de um negócio de intriga. Porque se o cavalo fizer coisa ruim, acredito que Deus castiga, né? E hoje não é dia de confusão e nem de briga. Eu não gosto de intriga, eu gosto é de poesia. Ah. E o cavalo é bom de viola pra nós fazer cantoria. Mas se faltar uma rima, eu digo até putaria. E de nossa. É poeta. Eita. 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 Agora eu vou te contar, viu? É uma raridade. Eu acabo de encontrar dois poetas assim reunidos, conversando dia de sexta-feira. É. Em vez de estar comendo bolo e chocolate. Tão saudade. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso aí, meus amigos. Aqui é dois poetas bastante conhecidos. Leonardo Bastião. E aqui o Antônio Borges. Grande taxista das antigas, Antônio Borges. Passeio de Boazim. Passeio do final do Antônio Santo. Né, não tem? Fui tentando o viola até, Jandro. É. Adorando o... Né, né? É. Tá, né? É.